Casa de uma manchete que parece dos jornais de hoje ou de ontem, mas na realidade é do ano de 2005. Lula lança pacote anticorrução. Eu repito, o jornal não é de ontem, não é de hoje, não é do dia após o anúncio do novo pacote de corrução. É a manchete de 2005. Temas como crime de enriquecimento ilícito, temas que são tratados ainda hoje, repetidos com a maior naturalidade. Mas ainda, o Brasil inteiro acompanhou que os temas trazidos pela solenidade no Palácio do Planalto dispõem todos de matérias que tramitam no Congresso Nacional, nos anos 2005, 2013, 2015, 2011, matérias apresentadas pelos mais diversos partidos, deputados do próprio PT, do PSDB, deputados da hoje base aliada, da hoje oposição. E não se viu em nenhum momento qualquer tipo de esforço maior por parte do governo para que avançasse na apreciação dessas matérias. E aí, talvez deixando a parte, de forma muito sincera, senhores e senhoras parlamentares, acho que há uma visão de desviar o real problema das coisas. O governo acha que com um novo anúncio de algo que anuncia de forma reiterada dá alguma satisfação. Primeiro, é bom deixar muito claro que a população brasileira, quando vai às ruas reclamar de Dilma, porque se sente enganada, ou falar e clamar por algo que enfrente a corrução, a verdade, presidente Eduardo Cunha, é que a legislação brasileira pode ser aperfeiçoada num ponto ou em outro, mas o ordenamento jurídico brasileiro é suficiente para manter e prender aqueles que lesam o patrimônio público. A legislação aprovada pelo Congresso Nacional, promulgada pelos respectivos presidentes ao longo do tempo, são fartas, ela é farta para ser cumprida. O que, de fato, precisa ter clareza é que falta ao serviço público e de forma que foi institucionalizado por esse governo do Partido dos Trabalhadores, o que falta são pessoas, probas, pessoas corretas à frente de cada ponto da administração. O que falta são os Sérgio Moros, o que falta são os Mozart Viana, que nós vimos se aposentando aqui semana passada. O que falta é um governo que dê o exemplo. O que falta é que se atenda à meritocracia na administração pública e nos postos de Estados. lei para punir, lei para prender, essa existe. Pode ser aperfeiçoada? É óbvio que pode ser aperfeiçoada. A Comissão de Ética da Presidência da República consta que já não se reúne há meses. As indicações que o PT fez, sobretudo nos episódios investigados pela Petrobras, mostram que o esquema se deu, sobretudo, não porque não havia procedimentos, não porque não havia regras, mas porque havia, sobretudo, pessoas destinadas por uma instituição, por um partido, para sistematizar, para organizar, para desviar. E quero dizer, senhores, nós podemos ter desvio de inconduta nos mais diversos partidos. Tenho amigos no Partido dos Trabalhadores, tenho pessoas no Partido dos Trabalhadores que credito conduta importante, compatível com a vida pública, mas é o que a instituição Partido dos Trabalhadores está fazendo que nivela e leva todos os senhores que prezam pelas suas vidas públicas a poder hoje não andarem pelas ruas sem ouvir da opinião pública e dos brasileiros a absoluta indignação. Não vai ser fazendo solenidade do Palácio do Planalto e levando plateia para bater palma ao presidente ou a presidente da República de forma reiterada com mais pacotes anunciados que não vão a canto nenhum sem resolver o principal, sem cuidado mais importante. Quem é que é designado para cuidar dos postos importantes da administração pública? E aí eu quero fazer minha homenagem aos milhares ou milhões de servidores públicos brasileiros, servidores federais, estaduais e municipais, a grande parte ou milhões deles anônimos que cumprem com a sua responsabilidade com respeito às suas atribuições e sabe onde estavam grande parte deles nos últimos, no último domingo, ocupando o gramado do Congresso Nacional ou outros pontos do Brasil afora, dizendo eu sou servidor público e não tenho nada com isso que o Partido dos Trabalhadores vem institucionalizando no Brasil. Se o Partido dos Trabalhadores quiser enfrentar a corrupção, primeiro tem que fazer uma autocrítica e reconhecer que dois dos seus tesoureiros, ou responder o processo, foram condenados e estão presos, ou outro se prepara para iniciar a responder uma ação penal com denúncia de centenas de milhões de dólares. Vai ser legislação que vai resolver a decisão que vai resolver a posição do Partido dos Trabalhadores como se portar perante a administração pública e o zelo com o dinheiro público? Não adianta. E não é legislação que constrói a moral do cidadão. O que constrói é quando nós, em casa, ensinamos aos filhos que não pode tirar nada do colega da escola sem a sua autorização. O que constrói um conceito de povo não é jogar para a plateia, dizer que o Congresso Nacional vai buscar uma legislação que vai resolver os problemas do Brasil. O que resolve os problemas políticos e éticos morais pelo qual passa o país, chefiado pelo Partido dos Trabalhadores, é ter vergonha na cara, é ter a compreensão de que não vai se construir um país, não vai se construir um país onde a presidente diz que a senhora, a corrução, é uma senhora idosa. Idoso são as iniciativas do PT a fazer algo que, de fato, o senhor presidente não tem dado o exemplo ao país. Era isso.